E aí galera, ó, nevando um monte, tô aqui toda agasalhada, a gente tá indo lá no começo xizinho, agora é tanta neve gente, tchau, preciso de uma bota agora, pra não molhar o pé, muita neve galera, nevando, nevando, ó o guarda-chuva, cheio de neve, é isso aí, estamos indo, acho que dá pra ver a neve aí, né? Ó o patinho, então vamos nessa, vou parar aqui, senão daqui a pouco eu caio, falou!